Dona Dejanira precisa ir e vir de Cuiabá com muita frequência. O dinheiro é curto. As viagens só são possíveis porque ela não precisa pagar. Marita no UTI, internado, problema de coração. Se não fosse essa carteirinha, não sei o que seria da minha vida. Com a carteirinha do idoso, ela consegue retirar as passagens em qualquer empresa. Seu João também descobriu que podia viajar sem gastar. Já foi até ao norte do estado e pensa em visitar a família no Paraná. Eu quero ir, já tem uns oito anos que eu não vou, então eu quero ver se eu vou agora. Isso sai uma passagem barata, né? Você só tira a despesa da estrada, né? Cada ônibus que passa pelo terminal rodoviário pode disponibilizar duas poltronas. Isso vale para o transporte dentro e fora do estado. Todos os cargos que saem tem que ter o direito do idoso, tem o direito dele de viajar sem pagar a passagem. Para o fim de ano, é preciso procurar com antecedência. O benefício é garantido pelo Estatuto do Idoso. Para usufruir, é preciso comprovar renda de até dois salários mínimos ou fazer a carteirinha do idoso na assistência social do município. Caso a carteira não esteja emitida ainda para aquele idoso que não tem o comprovante de renda, a Secretaria de Assistência Social, ela emite uma declaração. Porque a carteira, para ela ser gerada, ela demora de 45 a 90 dias.